Hoje vamos conversar sobre o livro O Conto da Aya. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. Bom, hoje eu vim falar com vocês da minha última leitura, O Conto da Aya, da Margaret Atwood, escritora canadense e o vencedor do Arthur C. Clarke, um dos mais importantes da ficção científica. E nesse livro, na verdade, trata-se de uma distopia que todo mundo estava lendo aí, todo mundo leu, e eu sempre fico com receio de não gostar do livro quando é assim, de não ter a mesma opinião que todo mundo. Mas gostei bastante do livro, tá? E o que eu mais gostei nesse livro foi a forma da escrita da Margaret Atwood, a forma que ela resolve contar essa história, né? Porque ela faz aquilo que a gente sempre ouve falar nas oficinas literárias, que é assim, não conta o que está acontecendo, mostra o que está acontecendo. E o livro inteiro é assim, ela vai nos mostrando os detalhes desse mundo diferente. É como se você tivesse caído de paraquedas ali no meio da vida dela, ali desse mundo completamente transformado, e seguindo ela, lado a lado com ela, seguindo o dia a dia dela, você vai descobrindo as diferenças desse mundo, no que esse mundo foi transformado, né? Então a gente tem uma sociedade aqui, que é nos Estados Unidos, onde as mulheres perderam completamente o seu poder, tiveram os seus dinheiros das suas contas bloqueados e vinculados sempre a um marido ou um homem. E aí você tem uma sociedade dominada por uma elite, uma sociedade que as mulheres têm muita dificuldade de ter filhos, as mulheres, os homens, têm muita dificuldade de ter filhos, eles são estéreis na sua maioria, e são poucas as mulheres que conseguem ter uma gestação normal. E essas mulheres, então, elas passam a ser propriedades dessas famílias de elite, elas passam a ser denominadas pelo nome do seu dono, então a personagem principal é Alfred, que ela pertence ao Fred, você tem Alf Glenn e assim por diante, e elas têm como única função engravidar os seus donos para dar o filho para essa família, para essa família dessa elite. E a gente, então, vai acompanhando o dia a dia dessa Aya, dessa Serviçal, e percebendo, então, os detalhes dessa sociedade, a repressão existente nessa sociedade, os pequenos grupos de resistência, as formas de resistência, e ela também vai fazendo umas rememorações do passado, de como era a vida dela antes dessas mudanças drásticas, né? Então, a gente fica sabendo que ela tinha um marido, o Lu, que ela tinha uma filha, e a gente vai sabendo detalhes, então, da vida dela pregressa também. Então, a gente passa o livro inteiro atento, né? Para captar, para pescar esses detalhes e entender essa sociedade melhor. A gente passa o livro inteiro curioso para saber como funciona essa nova sociedade, né? E isso eu acho que ela fez muito bem feito, só que ela fez tão bem feito, que eu acho que chegou uma hora que ela achou que no final do livro ela tinha que explicar melhor aquilo tudo. Então, ela muda a forma de narrativa no final do livro para passar para a gente, de uma forma mais clara e mais ampla, explicações sobre o que ocorreu no mundo e como essa sociedade funciona, né? Eu achei que, assim, que essa quebra... Tem gente que até acha que não teve uma quebra aí na narrativa. Eu me considero como uma quebra, uma mudança, né? No foco narrativo. E apesar dessa mudança ter trazido algumas explicações úteis e interessantes e me deixar com novas dúvidas, novas curiosidades para saber melhor como funcionava toda essa sociedade, eu fico na dúvida se precisava disso ou não. Se não era melhor ter deixado, seguido ou só, deixado só na narrativa desde o início do livro, que era a Ofred narrando, e deixar que a gente mesmo, cada um, pensasse nessas lacunas e tentasse formar, entender essa sociedade da sua forma particular. Então, tenho minhas dúvidas quanto a esse ponto. Bom, terminado de ler o livro, eu fui, então, ver a série, porque fazia tempo que eu queria ver a série, mas eu fiquei aguardando. Falei, não, vou primeiro ler o livro. E tenho que dizer que eu me decepcionei com a série. Eu só vi os dois primeiros episódios e nem sei se eu quero ver o resto, tá? Eu, logo de cara, no primeiro episódio, me chamou muito a atenção o fato de aparecer o Luke, né? Que é o marido Ofred, ele ser negro, né? E a filha dela, então, também ser negra. Porque, pelo que eu lembro do livro, tem um momento no livro que eles falam que é uma sociedade, uma elite caucasiana. Então, achei muito estranho, porque no livro dá a indicação de que a filha dela passou a ser criada, então, tá sendo criada por alguma dessas famílias. Então, achei que não bateu isso. A minha esposa leu o livro também e não lembra de nada de falar disso, da elite ser completamente branca, né? Mas, e vocês repararam alguma coisa? Eu não sei se eu tô viajando, se eu tô misturando com alguma outra coisa que eu tava lendo. E também algumas outras coisas que me decepcionaram. A cena que mostra, logo no primeiro episódio, que é dela com o marido e com a filha, não deixa dúvidas do que aconteceu com o marido dela. Sendo que, no livro, ela mesma tem dúvida o tempo inteiro e ela fica imaginando como está o marido dela. E, além disso, eles mudaram algumas características, eles adiantaram coisas, puseram logo no início da série, coisas que são do final do livro e que aí eu fico pensando, nossa, mas a série assim vai acabar em três episódios, o que eles vão fazer daí pra frente? Como eles vão enrolar tanto pra fazer uma temporada inteira? Então, não gostei. Não gostei da configuração ali da série. Nem sei se eu vou continuar vendo. E vocês, viram o livro, viram a série, uma coisa ou outra só, as duas? O que vocês acharam? Que comparação vocês fazem das duas? Vamos conversar aí nos comentários, tá bom? Então é isso, um abraço e até mais.